Simulação de pele humana Que tem lá Que ponto tá e por que isso já não tá sendo usado Por que ainda é mais Isso já é usado bem em larga escala aqui no Brasil Por que animais ainda são usados Cara, é que tá assim Eu acho que teste cosmético e animal é uma coisa muito cruel Muito cruel Não é uma coisa útil, né Cara, é uma coisa muito triste que é feita Felizmente aqui no Brasil já tem uma legislação Que isso até não sei que ano Acho que até 2022 Todos os testes vão ser proibidos De todas as formas Ah é, vai ser tudo nessa pele Tudo em modelos artificiais de pele De outras células Mas O que acontece, cara Assim, é muito cruel Você pegar a cabeça de um coelho e enfiar em um buraco Chama isso de teste de Draze Depois não pesquisem isso no Google, tá Teste de Draze Horrível Cara, pega a cabeça do coelho, coloca em um buraco Prende ele pelo corpo E coloca uma substância no olho dele Pra ver se vai irritar, se vai inflamar Bizarro Aí se inflamar não vende É, aí tem que matar o coelho pra analisar a histologia, né Por que que não deu certo Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando Que eu vi aquele vídeo do Ralf, o coelho Cara, pô, isso aí foi viralizado Do Rick Gervais Recebi pra caramba isso E aí eu penso assim Tá, peraí Ele já tem esse shampoo aqui Que eu tô usando Sim Não dá pra parar Os produtos Tu já entendeu que esse funcionou A gente já tem shampoo pra caralho E condicionador pra caralho Agora para De criar Ou todo shampoo que tu cria Por mais que tu já saiba Que aquela forma não dá nada Tem que testar no animal Tem um problema isso, cara É o ser humano O ser humano, ele às vezes perde completamente a noção Claro que nessa área de animais Essa coisa de técnicas Se eu não me engano Quando você descobre isso Determinada substância, etc e tal Os testes não são mais liberados Mas sempre que alteram a fórmula, alguma coisa Eles vão lá e testavam novamente, né Mas hoje com esses modelos de substituição Você consegue fazer tranquilamente Você não vai precisar mais do animal Não precisa mais Mas e é caro pra implementar esse tipo de teste? É caro pra caramba Não é mais barato testar no animal? Sim, assim Sim e não O animal, ele tem outros custos muito grandes Assim, de alimentação De manutenção, etc e tal A questão é mais sobre a reprodutibilidade dos testes Eles são muito reprodutíveis Então Você vai cuidar melhor daquela célula Porque assim Às vezes o cara cuidou do animal errado De não alimentou corretamente Aí pode ser que faça um teste Dê um resultado Na outra dá um outro resultado Ah, tá E aí você vai acreditar muito mais dinheiro Então, cara Além da questão de Da parte mais Cruel e ética Essa parte de reprodutibilidade é muito importante As empresas têm dinheiro, cara É, é verdade É verdade Tem dinheiro pra caralho Tem dinheiro Não tem mais desculpa Eles aumentam um real no shampoo E eles já pagam É, exato Assim, então Hoje tem empresas que são 100% Não fazem uso mesmo em nada E elas E sempre você vai ver Quando não usam nada em animal Sempre tá ali Não Teste Não Teste Teste feito É cruelty free, né Cruelty free É Aham, é assim Tem uma propaganda no YouTube Que às vezes ela passa Antes de algum vídeo que tu vai ver Que é uma coruja gritando Nunca vi Já viu? É uma propaganda Tu vai ver um vídeo de Goals do Ronaldinho Gaúcho Aí Antes de começar Já viu essa, cara? É uma coruja gritando Assim, desesperada Mas não tem a coruja, né? Só o áudio Esse é o som de uma coruja Sendo testada Eu pulo na hora Foi uma péssima jogada De maior jeito Desses caras A ideia era fazer eu ficar Mais de 5 segundos Não funciona não, cara Não, não vou querer não Eu boto no mudo E fico clicando Pular agora Pular agora Pular agora Ainda não vi essa Mas hoje em dia, cara Não tem mais desculpa Hoje você consegue substituir Quase que 100% Em maneiras alternativas A hoje em mais Cara, tem várias linhas De pesquisa nisso No Brasil também Vários centros que Se empenham Em buscar maneiras alternativas De testar mesmo Não tem mais desculpa Não tem mais desculpa